Não faça macarrão com molho branco antes de ver esse vídeo. Já vai clicando no botão curtir e comenta aqui embaixo a cidade onde você está falando para que eu te mande um grande abraço e um grande beijo. Mas pode comentar que eu vou mandar para todos. Ah, e não esquece de compartilhar esse vídeo. É muito importante para nós. Compartilhe com todos os seus amigos. E não esquece de deixar aqui nos comentários a sua cidade que daqui a pouquinho eu volto para mandar dois grandes abraços em especial. E não esquece de deixar aqui. E eu já peguei aqui nos comentários duas pessoas para quem eu vou mandar um grande abraço. E a primeira pessoa é a Carmen, de São Paulo, capital. Um grande abraço e um grande beijo. E a segunda pessoa é a Mimi, de Portugal. Um grande abraço e um grande beijo. E um grande abraço a todos os nossos seguidores. Continuem comentando e compartilhando. E até o próximo vídeo. E um grande abraço. E um grande abraço. E um grande abraço. E um grande abraço.